A Smoke já foi efetuada, a Molotov também E toma esse xablau do Simple que faz um quad kill em cima do device Zip se encaixa um double kill E agora pega a C4 Fez um fake? Foi isso mesmo? Fez um fake em cima do Wager Será que o Wager vai cair? Marcelo Pazzini Gostei do nome, hein, meu Parece lembra um pouquinho de pizza, mano Eu curto essas paradas, hein, meu Marcelo, obrigado aí por ter utilizado o cupom do Japapito Lá nesta história Além de conseguir o seu desconto aí Você fortaleceu bastante o canal Valeu Galera, não se esqueçam que tá rolando aí o sorteio da Glockzinha É só clicar no link da descrição Se inscrever no canal Dá uns like aí na página da Nesta GG O resultado eu divulgo no semana que vem Valeu Não esperem inspiração ao momento certo Simplesmente corra atrás do que lhe faz bem Sem pensar em mais nada Valeu Fala, Japapito, meu Belezinha aí, galera Como vocês estão, seus lindos maravilhosos Galera, é o seguinte Teve a final hoje da DreamHack E aí a gente vai conferir os melhores momentos aí Do que que rolou entre Navi Navi e Astrales Demorou? Gente, campeonato da SEC também Faça sua inscrição aqui agora Eu vi aqui que teve um pessoal que pagou o boleto E já tava esperando a confirmação Calma, mano, o boleto cai um dia Pra atualizar no sistema tudo bonitinho Beleza, clã? Mais uma informação Sorteio da Nesta Store, galera Tá acabando Então são os últimos dias Clica aqui Urgente Porque na semana que vem Eu vou mostrar aqui Quem que foram os ganhadores Na verdade Quem que foi o ganhador Valeu Vamos que vamos Au! Hey, ladies and gentlemen Galera Sejam bem-vindos aqui Mais uma análise Dessa vez Não teremos uma análise Do jogo da SK Será a final Entre Astrales e Navi O Zipix já conseguiu levar o flame O Device fez um double kill E olha só O Magisk Pessoal já comemorando aqui Lembrando que o campeão Dessa partida Na MD3 Vai levar 100 mil dolitas Pra casa Vamos conferir aqui Os melhores momentos Partiu Olha só Bala bem encaixada Aqui do Device Que gostoso E agora temos aqui Um layout De só pistolinha CZ E digo Já fazendo estrago Dos meninos da Navi E agora aí Diminuindo a desvantagem Temos um 3x3 O Zeus Com a sua coach Muito linda Simple decolando Nessa partida Como sempre né Atualmente é o melhor Jogador de Counter Strike Que é o Simple Galera Isso daí Disparado mano O cara tá um monstro Em todas as partidas É impressionante Os meninos da Navi Esperando aqui Se o pessoal Das Tralys Avança Ninguém avança Os Zippers Conseguiu matar O primeiro Já deu um melzinho No segundo O Ezreal Vai tentar comer Device Consegue fazer a troca E agora só sobrou o Simple Faltando 20 segundos Já tacou aqui Uma Smoke Tenta pegar o erro Aqui de alguém Sente a pressão Olhou pra cima Não achou ninguém Vai fazer o Plant Não fez fake Agora os Zippers E o Device Estão entrando em choque O Bomb já foi plantado Olha os Zips Device Eles vão tentar Dar a cara junto Não conseguiram Os Zips Já pereceu Olha o Clutch Do Simple Não vai conseguir Device Navi vacilou demais Estava fortemente armado Contra só pistolinha Vocês verem né O poder da CZ Olha só Uma disque de punhetes Galera Que coisa linda né Depois dessa atualização Do novo formato de tiro Eita Já conseguiu levar o primeiro Pegou o Zeus Eliminou o Flame Vai aí pro Quad Kill Que que ele fez com a punheteira O Simple foi lá Descontou dois Tenta pegar o terceiro No spray Não consegue E o Zips Finaliza Que round Que punhetes Caramba Olha isso Meu amigo Vem aqui Só lá Ruxar na monstra Errou o segundo tiro A C4 Pulou E fizeram um montinho Aqui de cadáver Agora estamos aqui No round Número 20 Olha só Molotov Já foi feita Pra pegar posição O Zeus Consegue ficar em cima Da casinha Aqui tranquilo Com a sua Shotgun Agora temos O Eletronic Aqui olhando Como se não houvesse Amanhã Continua cravado Não acha ninguém E Tupré Aqui com seu cabelo Muito louco Estilo Alain Felipe Neto O Simple Consegue acertar Um Double Kill Num spray Perfeito Agora o Magisk Aqui vai tentar Fazer rotação Olha só Foi surpreendido Pelo Simple Agora temos Um 4x2 Situação aqui Da Navi Vai melhorando Nesse round Devices Estão entrando Em choque Estão tentando Aqui Da voltinha Aqui por fora Eletronic Tomou Da pior maneira Possível Que timing Perfeito Devices Agora eles já Fazem rotação No walk Trabalham bastante Aqui o round Faltando 50 segundos Tem muito tempo Ainda O Zeus Continua aqui Dando Um walk Em cima Da mini casinha E o device Colando aqui Os seus olhos No monitor O Zeus Preocupado Aqui com o device Fazendo aqui As rotações Aos poucos Meninos Da Astralis Ainda tem Uma Molotov E uma Smoke Para fazer A Smoke Já foi efetuada A Molotov Também E toma Esse chabal Do Simple Que faz Um quad kill Em cima Do device Zip Se encaixa Um double kill E agora Pega C4 Fez um fake Foi isso mesmo Fez um fake Em cima do Wager Será que o Wager Vai cair Contando apenas 10 segundos Agora ele anda Como se não Tivesse nenhuma smoke Meu Deus do céu Que jogada O TG E agora o Wager Vai tentar Entrar Esse Ixi Foi ludibriado Foi esquartejado Foi humilhado Que jogada Mano Foi uma das jogadas Mais bonitas Hein galera Caramba Deu um olé Total No Wager Arriscou Andou mesmo Fazendo barulho Fingindo pro Wager Que ele estava Realmente no Bombsite B Plantando Não é mesmo Agora aqui Os narradores Estão falando Do Simple Que ele não jogou mal Cá Siltz Olha só A tatuagem Do narrador Do speaker Que muito louco Escorpião Aquilo Ué Parece que ele escondeu o braço Depois que a gente comentou O que aconteceu Tá valendo Estamos no segundo mapa Galera Inferninho E o Simple Já deu um melzinho O Flame Tentando comer os terroristas Aqui pela banana Dupre tá olhando aqui Pra ver se o avanço Vai ser feito Flame Consegue acertar o duple Duplezinho Aí E o Bomb Foi plantado O Flame Está on fire Consegue levar dois Já O Zip Discutindo aqui na igreja Mas consegue vingar Nossa senhora A The Vice Conseguiu comer A cabeça do inimigo Agora temos um 2x2 E o eletrônico Que fez a rapa Passou a vara aqui Tá tentando dar um toquezinho Aqui no No cabrito E não consegue achar ninguém Vamos encaminhando Para o round número 6 O Simple aqui Já pega a informação Do meio Tenta pescar alguém Não consegue O Zeus Dá um pulinho aqui Tenta estreifar Não consegue achar ninguém E agora ele abusa Da sorte aqui em cima Da smoke E o The Vice Consegue fazer a eliminação Agradece pelo M4 Recua aqui E a casa aqui Da Navi Vai sendo desfalcada Pelo Bomb Sashial Simple consegue Já levar o primeiro dele Pega a Desert Eagle Tenta acertar alguma bala Não consegue O Glaive Consegue surpreender ele O eletrônico Toma Aqui um spray Do The Vice O The Vice Está jogando demais Enquanto isso O Flame Vem pela biblioteca O The Vice Já pegou A sua Alp do Simple Tenta acertar Um prefire Aqui Não consegue achar Ninguém Agora o The Vice Já tem formação Consegue fazer o pique Em cima do Flame Agora são dois contra um O EJ vai chegando Aqui pelo library Não consegue acertar O flick Shot Bate Ai Que coisa linda Olha só Que vacilo Do Zeus Agora o The Vice Chegou aqui Chegando O Lotov Bem feita O Flame Aqui pereceu O outro Tentando dar Prefire E Prau Agora a entrada Vai ser aqui No Bomb Sight Bem mesmo O EJ já foi cegado Conseguiu Ser surpreendido O Simple Já acaba Aqui com o crânio Do EJ Mas o Grave Está on fire Consegue levar o segundo E agora o Flame Aqui Tentando entrar Pela Pelo cemitério Não consegue encaixar Ninguém O Zeus Nossa senhora Que spray perfeito Agora mais uma flash Foi bem executada Os meninos na Davi Tentam fazer o retake Já conseguem levar dois Agora só arrestando O Glaive O Glaive Da cara Consegue levar o primeiro Já partiu pro segundo Agora temos um X1 Contra o Zeus Olha só A Pokébola foi disparada O Glaive Com apenas oito de vida O Zeus vai tentar comer ele Meu Deus do céu Fez o Prefire Não conseguiu achar ninguém Nossa senhora Que round do Grave Estão divididos Estão divididos aqui O time da Astralis Vai pegar o Bomb Novamente Vai fazer a rotação Aí olha só Parece que eles vão comer o Zeus O Glaive Surpreende aqui O Glaive E agora a Device Nossa senhora O Zeus está inspirado Com apenas um de vida Conseguiu matar Agora ele está chamando aqui o parceiro dele Aqui pro Bomb Site E o Zeus continua aqui Impressionante Nossa senhora Essa Pokébola passou do lado Do pé E não foi Punido Agora o Zippers consegue fazer A eliminação do Zeus E o Edward Que estava até agora No mundo da Disney Não deu cover pro amiguinho Vai vir pelo apartamento Ele vem com toda a calma do mundo Mais calmo do que o cara ali Ah o fiscal ali atrás Que está de boa Só com a perna cruzadinha Molotov já foi feita Tenta pegar uma informação Mal ele sabe que tem dois Tonto ali Dentro do Bomb Site Ah esperando ele E xablau né Tá aí ó Isso que dá Demorar tanto Pra ajudar o companheirinho Agora vamos aqui Pro segundo half Da partida O Glaive já consegue Acertar a cabecinha Do Zeus O Eletronic aqui Já conseguiu fazer Entrada aqui Pelo meio O Simple consegue Dar um mel Na chupeta No cima do Zippex Consegue fazer A segunda eliminação Que que é isso Tá voando Menino E agora o Flame Consegue eliminar Mais um Imagina que o Glaive Vão ter que fazer Um retake Contra três terroristas E o Simple Que já tá do lado Da galinha O Glaive Tenta entrar aos poucos E o Simple consegue É brincadeiro É brincadeiro aqui Que esse cara tá jogando Olha isso Olha só O Zeus já consegue Uma posição roubada Aqui no CT Vai surpreender o Glaive Errou Primeiro spray Pino Foi punido Aí não pode Não pode fazer uma coisa dessas Numa final Né Zeus Agora o Magist Aqui na posição do Taco Consegue levar o Etcher Vai pro segundo Tenta pegar o Simple E consegue encaixar o HS Que Molotov Foi essa E agora Faz a terceira eliminação Tá voando Ô menino Vamos para o 26º round A HS já foi feita Só que os meninos aqui Da navi Já conseguiram entrar Pelo meio mesmo O Magist Que tenta dar um prefire E não consegue É pego pelo Strafe Do Etchard Que não consegue Que toma Esse que é outra Bota esse o Zipex aqui Pela conexão aqui Da base CT Ele sai da Smoke Como se não houvesse um amanhã E agora ele é surpreendido Novamente pelo Etchard Device tá aqui com a sua Alp Consegue levar o primeiro Fez um flick shot Do segundo Ele está on fire Zeus e o Etchard Entram em choque E agora Ufa Os meninos aqui Dão uma apaziguada No round E o Device Tenta dar a cara É punido Pra que né Device Pra que fazer isso Né amigo Agora dificultou Aqui a situação Do Grave Que vai dar volta No mundo O dinheiro Não é fenomenal Mas é um 1v2 E ele deve saber Os últimos dois O Zeus e o Edward Eles já Começam a fazer aqui O layout A tática defensiva Contra o retake Do Grave Será que o Grave Vai fazer o impossível Está com 100 de vida Tem um defuse Não deu né Grave Valeu E é isso aí Papito Meu Se você gostou Desse vídeo Não deixa de dar Aquele like Não deixa de comentar Que é nois Beleza galera Uh 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 Valeu